Foi na marginal da BR-158, próxima entrada do bairro Planalto, em Pato Branco, por volta das 18 horas deste sábado. A colisão envolveu uma motocicleta e esta bicicleta motorizada. Uma equipe do SAMU socorreu a vítima da bicicleta, que ficou ferida. Estiveram nesta ocorrência também o corpo de bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. A outra pessoa envolvida no acidente não se feriu.